Olá, eu sou a Graça, o meu nome é Maria da Graça do Rio de Janeiro e sou uma autora da Chiado Books. A minha experiência como autora da Chiado foi muito boa e venho partilhar convosco esta minha experiência. Correspondi-me com o Chiado, a Chiado avaliou os meus textos poéticos e gostou. E então eu publiquei este livro que é o Livro de Cidos, com os poemas todos da minha autoria e que vai ser lançado no dia 10 de maio de 2019. Também colaborei com o Chiado com o Poema Rosto Explorado, que vem na antologia poética, que foi a primeira antologia poética que eles fizeram com o nome Liberdade, que saiu no dia 13 de abril de 2019. Também já colaborei com o Jornal de Arte do Minho, com muitos poemas e textos de opinião. Este jornal fica em Braga, que é onde eu resido. Gosto de partilhar isto convosco para que vós vos entesiasmeis e sintam também essa vontade de transvasarem o que vai dentro de vós e poderem publicar também o livro.